Gente, nós estamos aqui no Instituto Clínico da Imagem Santo Antônio, uma clínica que vem assim se destacando pela qualidade dos profissionais, a recepção com as pessoas e hoje ela completa um ano aqui na nossa cidade. Vamos conhecer um pouco da história dessa clínica. Acompanhe conosco aqui pela Nordeste Web TV. E aí galera da Nordeste Web TV, hoje nós estamos aqui em Santo Antônio e estamos entrevistando uma pessoa muito especial, responsável por esta clínica aqui, o Instituto Clínico da Imagem aqui em Santo Antônio, que tem sido um sucesso. Um ano, apenas um ano de existência, mas graças a Deus que tem atendido a nossa população, não só de Santo Antônio, mas das cidades em torno aqui da nossa região. Joel, bom dia querido. Fala para a gente do sucesso aí, o que vocês têm para oferecer a todas as pessoas aqui da região Agreste. Bom dia a todos. A gente está comemorando hoje um ano, né? A gente tinha um planejamento de fazer um grande evento, mas a pandemia não nos deixou. E nesse ano a gente tem centenas de motivos para comemorar, né? Primeiro que nós conseguimos realizar mais de 10 mil atendimentos nesse primeiro ano aqui no Instituto Clínico da Imagem, né? De Santo Antônio e de toda a região Agreste. Em um ano, nós temos um empreendimento que se tornou uma referência em qualidade, no atendimento e em prestação de serviços humanizado e diferenciado. O nosso pensamento sempre foi oferecer o melhor serviço, né? Com a melhor qualidade. Por quê? Porque o interior sempre teve aquela tradição de ir procurar serviços médicos na capital, na cidade grande, porque se achava que no interior não podia ter umas clínicas ou hospitais particulares que oferecessem a mesma qualidade da capital. Nós podemos nos orgulhar hoje de termos o ICI, o Instituto Clínico da Imagem, aqui uma clínica que não deixa a desejar em lugar nenhum que você for. Não só pela estrutura física construída, mas também pela estrutura humana de atendimento, de qualidade e de profissionais renomados. Nós hoje temos aqui 22 especialidades médicas, né? Tirando exames de laboratório, raio-x, mamografia, ultrassonografias, como já diz o nome, o Instituto Clínico da Imagem é a clínica com imagem, né? Porque o exame de imagem hoje é o carro-chefe de qualquer médico, né? Para qualquer profissional da saúde. Então hoje a tecnologia nos ajuda a ter resultados mais precisos, diagnósticos mais precisos e resultados melhores em exames. Então esse é o Instituto Clínico da Imagem, né? Ok. E me parece que vem coisa nova por aí, né? Parece que vocês estão querendo transformar a clínica num hospital. Existe essa perspectiva para a turma aqui da região Agreste? É, você está bem informado. A gente tem esse pensamento. Na realidade nós temos um prédio adaptado ainda, né? E daqui a alguns meses, com certeza, nós vamos terminar essa adaptação. E aí nós temos certeza de que até o próximo ano nós não teremos mais só uma clínica, mas nós teremos um hospital para pequenas cirurgias, com pequeno centro cirúrgico, para pequenas cirurgias, para atender emergência, para atender urgência, porque há uma grande necessidade da nossa região hoje de um atendimento de urgência. Nós temos aqui um hospital regional, público, né? Agora ele se voltou 100% para o Covid. Então isso fez com que a demanda dos outros, de pacientes de outras doenças, de outras sequelas, eles vão ser atendidos onde? Como, né? Então o Instituto, com certeza, daqui a uns dias nós vamos estar nesse caminho, trilhando para sermos um hospital, certo? E de referência. É a nossa meta, é crescermos, mas crescermos oferecendo sempre o melhor serviço à população. Joel, fala para a gente aí, para as pessoas de baixa renda, nós sabemos a dificuldade, como você acabou de falar, o hospital praticamente falido, o SUS falido, né? Não culpa do diretor, nem dos profissionais da saúde, mas os nossos governantes. Tendo em vista essa situação, Joel, o que vocês têm a oferecer no que tange a facilidade para as pessoas que têm baixa renda? A gente sempre foi uma preocupação, desde a nossa inauguração, que foi justamente atender a população carente, né? Saber que a população do interior, e ela tem um poder aquisitivo, boa parte dela, muito menor. São homens do campo, mulheres do campo, pessoas que recebem aposentadoria, salários mínimos, e a gente sempre pensou nisso. Tanto que a gente vem fazendo uns pacotes com descontos, consultas abaixo da média de mercado, inclusive conversando com nossos médicos, com nossos profissionais, que vão receber um pouco menos, porque o médico que atende aqui no interior, ele cobra em média 120, 150 reais de uma consulta. O mesmo médico, se ele atender em uma clínica de Natal, é 200, 250 reais a mesma consulta, o mesmo procedimento. Então a gente tem essa visão social de que nós precisamos oferecer à sociedade preços justos, qualidade no serviço, mas com preço justo, visando que parte da nossa população tem uma renda menor, uma renda per capita menor. Então esse é o compromisso do Instituto Clínico da Imagem, oferecer descontos, oferecer parcerias, e muitos serviços aqui, o cidadão chega para fazer exames ou consultas, e nós conseguimos oferecer a ele descontos, parcerias, para que ele saia com o seu serviço prestado, mas que também não pague varões exorbitantes. Beleza? Gente, eu estou aqui com a doutora Alcineide, ela que é cardiologista e já trabalha há muito tempo aqui na nossa clínica em Santo Antônio. Seja bem-vindo à nossa cidade. Eu gostaria que a senhora desse uma palavra bem resumida ao nosso público aqui da Nordeste Web TV, no que tange a prevenção das doenças do coração, tendo em vista a quantidade de pessoas que vivem hoje numa vida sedentária, né? Eu que sou dos anos 70, anos 80, caminhei muito, 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 andava de bicicleta e via as pessoas caminhando até 30 léguas, enfim, e hoje as pessoas não querem caminhar, vivem uma vida muito preguiçosa, isso tem causado muitas doenças, mas a especialista aqui é você. O que fazer para prevenir essas doenças, doutora? Meu querido, esse tema é muito importante, tendo em vista que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, não é verdade? Então, fora a Covid, é claro que é um momento diferente, né? A doença cardiovascular é a que mais mata no mundo, né? Estatisticamente, são 300 mil vidas por ano no Brasil. Então, isso impacta muito em todos os segmentos da sociedade. Então, o equilíbrio das emoções, o equilíbrio emocional ou modulação dessas emoções evitam grandes transtornos, né? Do ponto de vista de adoecimento do nosso corpo físico. Isso aí, ninguém se consegue da noite para o dia, tá certo? É uma construção, onde todos os dias a gente coloca o nosso tijolinho. Mas a gente tem como a fé em Deus, né? A fé em Deus e a fé em nós mesmos, as chaves libertadoras, né? Porque se nós temos, Marcos, um pai de infinito amor e misericórdia, que nos criou, que nos ama infinitamente, por que eu vou duvidar de alguma coisa? Por quê? Pra quê? E no momento em que a gente se sente órfão, e a orfandade, ela nos traz grandes prejuízos, porque a gente escolhe ser órfão. E a gente tem esse Deus, né? Que independente de religião, ele existe, nos criou e nos coloca no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo. Nós é que precisamos florescer onde ele nos coloca. Pancorpução, pensando no bem, falando o bem e fazendo o bem. Sempre buscando o belo, o bom e o justo. Não tem erro, não tem como errar. Não, não. Assim ela me quebra, viu? É uma cientista, uma médica, que veio trazer prevenção da doença cardiovascular, mas vem falar em Deus, no tempo de pandemia, no tempo em que o Supremo Tribunal Federal disse que as igrejas não fazem o trabalho essencial. Eu, como teólogo e pastor, reitero a palavra dela. Sem Deus, nós não somos nada. Não é isso, querida? É isso mesmo. E olha, Marcos, eu me dirijo a cada pessoa que está me ouvindo nesse momento, a todos os meus irmãos, que somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai, que vocês reflitam que o templo está dentro de nós. O templo está dentro de nós, porque existe uma centelha, uma partícula divina em nós. E nós precisamos buscar essa vida em abundância, mas nós temos que buscar dentro de nós. A gente tem que ser como o sol, os raios solares. Entre toda esteja e toda lâmina não se contamina. Então, os tempos estão fechados, meus irmãos. Então, é hora de a gente ter fé em Deus e dizer assim, meu Deus, o porquê? Para que isso tudo? O porquê é sempre o nosso crescimento. O nosso crescimento espiritual, que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está aqui para se melhorar. Então, as dificuldades, os desafios, eles vêm como ferramentas para nos auxiliar a esse crescimento, a essa ascensão, a esse burilamento, né? Então, nós temos que buscar essa essência divina e nos perguntar, meu Deus, o que é que eu preciso aprender com isso? Não é verdade, irmã? E buscar a Deus incessantemente. E eu sou ídolo, acredito e confio. O Cristo Jesus é meu ídolo, o médico dos médicos. É nele que eu confio. É o nosso administrador, é o governador planetário, o nosso planeta Terra. Então, ele está no leme de tudo. E ele sabe onde nós vamos chegar. Seremos melhores e mais felizes. Pode ter certeza. Eu fico até emocionado, mas a gente precisava ouvir isso de um profissional de saúde, numa época de tanta apostasia, de tanta descrença nos valores morais, éticos. E uma pessoa usada por Deus, nos traz essa palavra resumida, mas uma palavra que veio do coração de Deus para o seu coração. Se cuide, que Deus te abençoe. Suas considerações finais, doutora? O medo, o desespero, a angústia, porque isso, cientificamente, traz um impacto muito grande no nosso sistema imunológico, e que vocês não estão sozinhos. Todos nós temos esse Pai Criador que nos protege incessantemente. E só precisa que você acredite. Acredite, creia, creia. Dias melhores virão. Então, se cuidem, buscando esse equilíbrio emocional, que é a virada de chave das nossas vidas. É equilibrar as nossas emoções, né? Os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas frustrações, vivendo o presente da melhor forma possível. Porque o passado, é como diz a Elis Regina, é uma roupa que não se veste mais. A gente só tem que ir ao passado por dois motivos. Gratidão a Deus pela vida, pelas oportunidades de crescimento e melhoramento. E o segundo item, para a gente não repetir mais os mesmos erros do passado. Podemos até cometer outros, porque somos pequenininhos ainda, infantis, do ponto de vista espiritual. Mas os mesmos, não. Os mesmos são escolhas. E escolhas geram atitudes desastrosas. Não é verdade? E o futuro não nos pertence. Pertence ao nosso Pai Criador. Não é? Pertence ao nosso Pai. O futuro, vivermos no futuro, gera um estado de humor chamado transtorno de ansiedade, pânico, né? Então, a vivência do presente nos deixa tranquilos, né? Isso aí, através da oração, da meditação, são ferramentas, são mecanismos altamente eficazes para isso aí. Para nos trazer para o aqui e o agora. O presente. Por isso, Marcos, que se chama o presente. Porque são oportunidades benditas, como essa entrevista. Quantas pessoas estão nos ouvindo e quantas pessoas vão nos ouvir e tirar de si essas correntes que lhes aprisionam. Os pés, as mãos, as mãos, a mente, né? Florescendo. Onde Deus as plantou. Amém. Que Deus nos abençoe. Música Música Tchau, tchau.